Música Vem do teu nome, que eu desejo saber, pela primeira vez, que os meus olhos te viram, nem me lembro prazer em conhecer, vem quando quiseres tudo que é meu, o meu sobrenome sempre foi do nome teu. Vem do teu nome, que eu desejo saber, pela primeira vez, que os meus olhos te viram, nem me lembro prazer em conhecer. Música Vem do teu nome, que eu desejo saber, pela primeira vez, que os meus olhos te viram, nem me lembro prazer em conhecer, Vem do teu nome, que eu desejo saber, pela primeira vez, que os meus olhos te viram, nem me lembro prazer em conhecer, vem quando quiseres tudo que é meu, o meu sobrenome sempre foi do nome teu. Música 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 Vem do teu nome, que eu desejo saber, pela primeira vez, que os meus olhos te viram, tem imenso prazer em conhecer. Música